Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de quinta-feira, dia 6 de julho, aqui a estrutura para o circuito gaúcho de surf já sendo montado aqui à beira-mar de Tramanda. Como vocês podem ver, condições hoje regulares para surf, as ondas quebram com no máximo meio metro, correntezinha fraca de norte, temperatura d'água em 17 graus. No final aí eu vou dar uma explicadinha a respeito desse alerta exagerado de ciclone que a galera está fazendo. Claro, não sou meteorologista, mas observador do mar aí há 20 anos então e dos gráficos também. Aqui agora passando para Malvina, para o lado sul da plataforma, como vocês podem ver, anundinha rolando bem na beirinha, realmente aqui 17 graus a temperatura d'água e fora d'água hoje fazendo aqui 22 graus. Temperatura em elevação fora d'água, nós temos a previsão para o final de semana de chuvas para sábado com vento sudeste que chegarão no máximo a 37, 40 quilômetros por hora. Nada desse alerta aí que a galera anda colocando exageradamente na internet. Já no domingo, nada de vento, então vou mostrar para vocês aqui nos gráficos aqui, bem no final desse vídeo, bem explicadinho, para que vocês possam entender também. O mar também não vai ficar de ressaca, porque será muito breve ali pela parte da manhã, na sexta-noite, essa passagem dessa frente fria associada, essa instabilidade que vai trazer chuvas e o vento sudeste de até 37 quilômetros por hora para a costa do sul do Brasil. Eu falo aqui para a costa do sul do Brasil, especificamente aqui também para a Tramandaí, para o evento que vai rolar aqui no final de semana. Como vocês podem ver aqui na imagem, ali a parte vermelha é a parte mais violenta disso, que seria no caso da instabilidade também do vento, ela está bem longe da costa, muito diferente do outro ciclone que realmente passou pela costa e trouxe volumes gigantescos de chuvas e também ventos fortíssimos. Já no domingo, dia normal, sem nada de vento pela manhã, ventinho fraco pela parte da tarde e sol, ou seja, a passagem rápida de mais uma frente fria, apenas assim podemos considerar associada a um sistema de instabilidade que vai rápido para o oceano.